Música A Secretaria de Estado da Agricultura em parceria com o CREA, que é o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado e também a Sociedade Espírito Santense de Engenheiros Agrônomos, acaba de lançar de forma inédita o curso de elaboração de projetos de barragens e de gestão de recursos hídricos. Serão realizados 12 cursos em todas as regiões capixabas, com 30 vagas cada, totalizando no caso 360 vagas. Tudo gratuito. Esse curso tem duração de 5 dias com 40 horas aula. O público-alvo são engenheiros agrônomos, agrícolas ou civis ligados a instituições do Sistema Estadual de Agricultura e parceiras, aos comitês também de bacias hidrográficas, às prefeituras, às cooperativas e associações e às empresas de consultoria e profissionais autônomos. As vagas são limitadas e será dada preferência para profissionais de instituições que prestam serviços de forma gratuita. Os primeiros cursos já estão confirmados. Irão ocorrer nos municípios de Boa Esperança, na bacia hidrográfica do Rio Itaúnas, entre os dias 28 de março e 1º de abril. E no município de Nova Enércia, na bacia hidrográfica do Rio São Mateus, entre os dias 18 e 22 de abril. Os demais cursos irão ocorrer nos municípios de Linhares, São Gabriel da Palha, Colatina, Afonso Cláudio, Aracruz, Santa Maria de Getibá, Domingos Martins, Cachoeiro de Itapemirim, Anchieta e Mimoso do Sul, abrangendo assim todas as bacias hidrográficas do estado. As pré-inscrições para os dois primeiros cursos já estão abertas e podem ser feitas pelo site da Secretaria de Agricultura, que é o www.ceag.es.gov.br. A pré-inscrição será analisada pelo corpo técnico da Secretaria e o candidato receberá a confirmação via e-mail. A pré-inscrição será analisada pelo corpo técnico da Secretaria de Agricultura, A pré-inscrição será analisada pelo corpo técnico da Secretaria de Agricultura,